Sporting torna oficial contratação de Rafael Pontelo. Olá adepto Sportingista, bem-vindo, subscreva este canal e ativa o sino das notificações para receber as principais notícias do nosso glorioso Sporting Clube. Sporting torna oficial contratação de Rafael Pontelo. O Sporting apresentou nesta terça-feira o central Rafael Pontelo como reforço da equipa de futebol até 2028, com o brasileiro Oriundo de Leixões, da Iliga, a ter uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Estou muito feliz e motivado por fazer parte do Sporting. É, naturalmente, um sonho desde pequeno jogar num clube grande como este. Agradeço a oportunidade e vou trabalhar bem para poder jogar e ajudar a equipa, disse o atleta, de 20 anos, ao site dos Leões. Adeptos, se sofres de varizes e dores nas pernas, este problema pode ser resolvido com o venicel. O que é o venicel? O venicel é para varizes. O venicel atua ativamente na regeneração da saúde das pernas, eliminando os sintomas da doença. Tem muitos extratos de ervas poderosos, amplamente utilizados na medicina popular pelas suas propriedades vasoprodutoras e este creme tem efeitos positivos na pele danificada e nos vasos sanguíneos. Deixei o link abaixo na descrição deste vídeo e fixo nos comentários. Formado no Ponte Preta, Rafael Ponteu, que tem dupla nacionalidade brasileira e italiana, chegou somente esta época a Portugal, tendo realizado 14 desafios pelo Leixões, uma passagem curta, mas que correu bem. Ponteu, que em 2022 teve uma curta experiência no Valladolid, em Espanha, antes de regressar ao Brasil para o Sub-20 do Cruzeiro, assume viver o auge da carreira ao representar um clube tão grande, esperando poder corresponder às expectativas. O agora jogador do Leixões elogiou ainda o grupo muito unido, liderado pelo rigoroso Ruben Amorim, agradeceu as ajudas dos centrais coates e Luís Neto e prometeu, garra e determinação, na defesa da equipa. Adepto, subscreve no canal e ativa o sino das notificações para receber as principais notícias do nosso glorioso Sporting Club. Obrigado por assistir.